Rubens Menin não perdoa e manda uma direta para Alexandre Calil. Mas pra saber direitinho, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações e fique por dentro das rapidinhas do Galo do Gito que você gosta. Papo reto, direto, rapidinho, sem lenga-lenga. O empresário e mecenas Rubens Menin mandou uma direta a Alexandre Calil. Vale lembrar que Calil está tentando atrapalhar o processo de criação da SAF do Galo. Ao parabenizar Sérgio Coelho pelo título de 2021, após um ano da conquista, Rubens Menin fez a seguinte postagem ao lado dessa imagem. Na comemoração do título de um ano do Atlético, algumas palavras sobre nosso presidente Sérgio Coelho para que todos possam conhecê-los melhor. Todas as despesas e viagens da família e amigos são pagas por ele. Todas as camisas do Atlético que ele distribui, ele reembolsa o clube. Não faz uso do cartão corporativo do clube. Todas as refeições servidas nas dependências do clube durante as reuniões são pagas por ele. Nunca fretou jatinhos em sua gestão. Implantou o maior projeto de filantropia do futebol brasileiro. E completou com uma seguinte postagem. Todas as despesas dos familiares são pagas por ele. E aí galera, nós temos um vídeo. Na descrição desse aqui você vai encontrar essa aí a capa explicando as viagens do Calil ao qual o Menin se referia. Valeu, curte aí.